Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Beleza, eu só não sei se eu já terminei de explorar toda a fase, eu vou dar uma volta aqui à procura de coisas que eu posso ter deixado pra trás, porque eu tô sem o mapa e o Lucas sem o mapa é um tapado, né? E agora, qual das duas salas está com o secreto? Eu não sei, eu vou arriscar essa daqui, vai. É a mais perigosa, né, Lucas? Tá ótimo, tá no lugar certo. Lá foi, corre, corre, secreto, droga, não veio, a única boba se foi, vamos para o boss então. Monstro, monstro, tá aí, o boss tranquilo pra gente tá enfrentando, quase levei hit. Matei o boss sem dificuldades, vamos pegar o Speed Up Size Doll, ganhei uma pílula também, né? Pois é, essa pílula, ela trocou as bobas por chaves, ficaram elas por elas, tudo zerado, que é uma porcaria, né? Vamos para a próxima fase, a gente não tá com sorte, hein? Não começou bem esse The Purist, o futuro parece ser obscuro, mas vamos seguindo. Eita, nós já se foi o pacto voador, né, Lucan? Parabéns, muitos parabéns pra você. Eita, sala perigosa! Que medo, que medo, que medo! Bem, eu tenho uma bomba, várias possibilidades secretas, vamos fazer o boss primeiro, depois a gente tenta fazer outras coisas, né? Tomara que não seja um boss muito chato, vamos enfrentar Larry Jr. Larry Jr. é tranquilo, mas não tem blocos para me defender? Tá, de qualquer forma eu acho que vai ser tranquilo, pena que tá dividido em três, né? Que complica um pouquinho a situação, só um pouquinho, vai pra lá! Essa minhoca feia! Ah! Que triste, né? E que drama, né, também, pois é. Ei! Oh! Let's go! Maldito! Ele me acertou! Tá ruim, hein, Lucan? Tá ruim, eu não tô me sentindo muito bem, sabe, gente? Eu acho que eu tô ruim, eu tô doente. Eu vou acabar morrendo, mas por que eu tô doente? Né? Minha doença é o quê? Falta de prática, né? Só pode ser isso. Eu tô até com meu dedo meio que enfaixado aqui, porque eu consegui cortar meu dedo na faca, na cozinha, né? E o dedo indicador na mão esquerda, né? Mas isso não tá atrapalhando muito, né? Só tá meio que dando uma tendinite, porque meu braço tá numa posição meio diferente. Mas não tá atrapalhando muito. Batei o boss, peguei... Não! Não era pra ter pegado você agora! Tá bom, para com isso. Peguei a porcaria do coração espiritual, não era pra ter pegado agora. Peguei a calça da mãe, que é um item zoado, 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 zoado. Aumenta a range das lágrimas, não é muito interessante. E o que eu vou fazer agora, né? O que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou entrar nessa linha ali, né? Vou ter que sacrificar o coração espiritual que eu acabei de pegar. Pra poder entrar nessa linha ali. Debaixo, ver o que tem de bom, né? Espero que tenha alguma coisa que ajude, por favor. Eu tô precisando de ajuda. Jogo! Minha chuta, Choco! Nossa, ajuda! A primeira chuta foi a aranha. Na primeira não veio nada que interessa. Na segunda... Ah... Tá ruim, hein? Tá ruim. Eu tenho duas bombas. Eu posso tentar arriscar um secreto. Eu posso. Existem duas possibilidades boas de secreto, né? Vamos começar por esta daqui. Ah, na verdade, do lado do boss não tem secreto. Então a gente tem só uma sala de secreto, pra falar a verdade. Que é... Não pode ser aqui. Droga, agora o negócio multiplica pro além, né? Pode ter secreto em várias salas diferentes. Não vou gastar minhas bombas, não. Não vou gastar minhas bombas, não. Bom, vamos seguir para a próxima fase. E esperar que a sorte apareça pra gente, né? Então vamos lá. Aqui parece ser um bom lugar pra gastar uma bomba, né? Então lá vai. Boom! Que o baú esteja abençoado. Moedinhas e uma bomba. Tá bom, né? Ok. Olha, que coisas bonitas. Totozinhos dourados com moedas maravilhosas. Eu quero! Eu quero! Eu não tenho... Eu não posso voar. Por favor, que venha a carta de forca. Por favor. Por favor. Ainda nessa fase, tá? Se vir depois não vai servir. Tem que ser agora, viu? Sou exigente. E vamos para o shopping. E no shopping nós temos... É... Itens bacaninhas até. Vamos conseguir comprar um coração. E vamos poder comprar uma pílula, né? Esse outro item nem é muito interessante. Eu lembro que eu vi ele uma vez. Não curti muito. Não lembro o que ele faz exatamente. Mas vamos usar a pílula. E ganhei mais velocidade. Que não é o que eu queria. Mas tá bom, né? Vamos lá. O legal é que eu vou sobreviver mais um tempinho. Já temos o boss aqui. Eu só tenho um coração. E quer saber? Vou arriscar. Vou logo. Eu tô vendo que esse gameplay não vai ter muito futuro, não. Eu já dei azar em dois itens de bosses, né? Que não vieram coisas muito interessantes. As pílulas também não estão aquelas coisas. Para o The Purse a gente tem que ser realista. O negócio tem que vir bom. Tem que rolar uma sortezinha, né? Pelo menos para mim. Para mim tem que rolar uma sorte. Eu não tenho habilidades para levar tudo na maciota, né? Na marotage. Ai, meu Deus! Eu nem sei. Eu consegui escapar disso. Eu nem acredito. Agora morro! Ah, sabia. Não tem como, tá? Não tem como. Vamos de novo. Vamos de novo. Ok, Lucan? Não fique triste. Porque podemos ir além. Ok? Mais uma vez. The Purse. Sinto que o pesadelo está se reiniciando, né? Ah, meu Deus! Tá aí. Vamos começar com uma runa, né? Começar com a runa de resistência. Que não é muito útil, mas vou levar ela comigo aqui. Olha só! Cricut Head. Aí começou bonito. Aí começou bonito. Pegamos aqui a cabecinha de cachorro morto do Cricut. E temos agora o maior damage. O que é bom. É muito bom. Agora começou legal. Agora dá pra ter boas esperanças de um futuro mais brilhante, né? Não tá mais obscuro, né? Tivemos um pouco de sorte em encontrar esse item. Beleza. Tudo pode ser melhor agora. Aqui em cima tem uma baita de uma pinta que tem o secreto, né? Vamos tentar. Vem, secretão. Boa, secretão. E no secreto nós temos bombas e cogumelos. Vamos explodir cogumelos. Explode... Um. Boa. Veio duas pílulas. Vamos explodir a outra leva aqui. Beleza. Várias pílulas. Por favor, pílulas que vocês sejam positivas, né? Vamos ter uma overdose aqui. Vou ficar doido. Vou ficar doido de pílula. A primeira, held up. Lindo. Container. A segunda, tears doll. Porcaria. Maldita. Diminui minhas lágrimas. Amarela. Tears up. Bonito, bonito. Essa daqui vai mostrar os secretos, que também é excelente. E essa daqui é tears doll. Segura o control para largar ela. Vamos pegar aqui a augis de volta e vamos procurar o outro secreto que tem na fase. E depois procurar... Ou melhor, enfrentar o boss. Se bem que eu tô ousado, hein? Eu tô ousado e quer saber? Vou gastar todas as minhas bombas. Porque as pílulas estão boas. Vale a pena a gente ir atrás de pílulas. Mais uma tears up pra gente. E vamos gastar a última bomba aqui nesse outro cocumelo. Por favor, venha o Magic Mushroom. Foi quase, né? Veio o Liberty Cape, né? Um ticket que traz efeitos aleatórios relativos ao cocumelo. Temos entrada para o secreto agora, porque eu peguei a My Cancy Forever entre as pílulas. Mas não tem dinheiro para gastar no secreto, infelizmente. Que coisa triste. E agora eu vou procurar o outro secreto, né? E aí a gente vai para o boss. Super secreto! Onde está você? Super secreto está aqui com uma incrível Pupi Petrificada. Eu vou ficar com a Pupi Petrificada porque a gente vai precisar de dinheiro, né? A gente vai precisar de dinheiro. Eu acho melhor levar ela. E o boss é o Gemini! Gemini, que ele não traga nenhum item muito fraco pra gente. Que ele traga um item bacana também. Pra continuar essa good vibe que estamos sentindo aqui, né? Essa vibe positiva. Que é por amor, né? E agora chegou o cara mais chato do Velho West. É muito chato feitar esse cara, né? Você é muito chato, bichinho! Você é um bicho chato pra dedéu. Mas eu acho que não vou ter dificuldades dessa vez, né? Meu dá magenta bem alto, que é muito bom, cara. Aquela cabeça do Cricket foi um ótimo começo. Apareceu no Eternal Hearth. Que beleza, né? Que beleza. E uma placenta. Então agora temos mais um container. Regeneração de HP. Temos full HP e vamos pegar mais um container ainda. Agora sim! Esse The Purge tá bonito. O negócio tá tranquilo. O negócio tá fluindo. Então tá aí. Tô sentindo firmeza. Eu acho que tudo vai dar certo dessa vez. Vamos lá. Olha só! Ganhamos mais um container, hein, galera? Ganhamos mais um container. Eu só não posso pegar esse negócio sem querer, né? E não esquecer. Olha só! Fezes que queimam. Tranquilo, nada especial aqui. Oh, pera aí! Essas paradas aqui podem dropar moedas se forem estouradas mais de uma vez? Não, né? Elas não dropam itens. Pois é. Não seria justo também, né? Ok. Bom, eu vou enfrentar o boss antes que eu acabe perdendo o HP, né? Vamos lá. Diminuir a chance de perder o HP. Perder o HP pro boss tem que ser bom, né? Tem que ser bom pra conseguir fazer isso. Tem que ser zero bala. Eu espero que eu não faça essa façanha, né? E consiga um paqueto pra gente, né? Vamos ver, vamos ver. Ai, meu Deus! E lá se foi o boss. Derrotamos ele. Apareceu o pacto. Vamos pegar aqui. Esse item que é ruim, né? Aumentar o range não é uma coisa interessante pra gente. Mas beleza. E esse é o pacto que temos, né? Um bonequinho pra ajudar. Eu não vou ficar escolhendo muito não, né? Eu não vou escolher muito não. Vou ficar com a Sister Meg aqui para ganhar um bônus de lágrimas. É meio meh, mas é melhor do que nada. Eu preciso de uma pomba, senhor! Por favor, eu quero uma pomba! E agora, galera? Poxa, eu preciso de uma bomba de verdade, hein? Eu preciso muito, muito de uma bomba. Eu ia pegar aqui um baú lindo, ia apagar dois fogos e explodir uma pedra escura. Mas não tem bomba. Eu quero bomba! Eu vou entrar aqui. Eu acho impossível ter algum item que eu possa comprar com duas moedas, né? Mas tá. Entrei e nem apareceu bomba também, né? Nem apareceu bomba. Podia aparecer uma bomba pela metade do preço. Eu não sei se ela fica com três. Ou melhor, eu não sei se ela fica custando três ou dois. De qualquer forma, gastamos uma chave à toa. Não temos bomba. Vamos pegar o coração espiritual. E vamos para a próxima fase. Não é espiritual. É coração eterno. Lá vamos para mais um boss bonitinho. Um boss. Quem será o boss da vez? Dois Duke of Flies! Meu Deus! Vamos ver se dá tudo certo, né? Eu estou com medo. Parece que tragédias vão ocorrer. Ainda bem que minhas lágrimas estão fortes, né? Pelo menos isso. Pelo menos isso. Vai lá, Luca. Consegui matar um já. Foi tranquilo. Estou forte, né? Lágrimas fortes. Isso ajuda bastante. Vamos acabar com esses estros de moscas. Vamos acabar com esse saco de lixo voador. Esse maldito Duke of Flies. Ótimo. Destruiu o boss. Ele pegou para a gente aqui mais um container. Pacto não apareceu. Não sei por que o Pacto que não quis aparecer. Que coisa triste. Que coisa chata, né? Não levei hit de nada. E mesmo assim o Pacto não apareceu, infelizmente. Só porque eu tenho um monte de corações para estar gastando, né? O jogo é brincalhão. Não! Ai, porcaria. Perdi coração à toa, né? Ainda bem que pegamos o coração espiritual. E aqui temos uma... Porcaria, porcaria. Beleza. Agora, eu estou com uma temperance aqui. Eu posso fazer algumas trocas de coração, né? Se bem que eu não estou tão bem assim. Vamos ver o que tem no shopping. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que está no shopping. E no shopping nós temos a incrível... A enigmática... A extremidade... Anglosazonal da escada, né? Eu não quero a escada, velho. De qualquer forma, eu quero a pílula. A pílula me parece bonita. E eu também vou aproveitar e vou fazer uma moedinha aqui. Mesmo que eu não queira dinheiro agora, eu sei que depois eu vou querer. Vamos ver. Essa pílula aqui é Cheers Up, que é muito bom. Super lágrimas rápidas. Vamos pegar aqui esse coração. Eu vou gastar dois para pegar o coração. Eu acho que eu vou ganhar mais do que perder nessa troca. Vamos ver. Eu gastei um coração por duas moedas e ganhei duas moedas em troca. Ficou elas por elas. Eu tenho alguns corações espalhados pela fase, mas eu não sei exatamente qual é a quantidade exata, né? Porque algumas... Alguns desses corações que estão no mapa, eles estão protegidos por pedras. Não tem como eu pegar. De qualquer forma, eu vou doar aqui metade do meu HP. E olha só que moedinha linda que veio pra gente aqui. E vamos lá, né? Vamos curtir na vida aqui. Só na doação. E depois disso, eu vou pegar meus corações e ver o que eu vou estar fazendo. Ok, chega de doações. Tá bacana, tá bonito. Já tem bastante dinheiro pra poder estar gastando no próximo shopping. Eu poderia utilizar a Audis aqui e pegar mais dinheiro, mas eu acho que não vai ser muito interessante fazer isso agora, né? Eu vou guardar a Audis para outra situação. E... Olha só, tem mais corações aqui. Beleza, mais doações. Então, mais doações e aí eu vou pra próxima fase. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Olha o Shopping. No Shopping nós temos o Boomerang, né? Que é melhor do que nada, né? É melhor do que nada. Então, vamos levar essa parada aqui. Ai, 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 ai. Tô apanhando bastante aqui, né? O pacto já foi para as cucuias. Mas não tem problema não. Vamos focar no boss aqui. Tomara que venha o item bom com esse Gerd doido aqui. Tá aí destruído o Gerd, pegando a colher de pau, que deixa o nosso personagem mais rápido apenas, o que também não é muito interessante. Vamos pegar esse coração espiritual agora. Não é um pouco cedo para pegar ele, eu vou deixar para pegar depois, porque pode ser que tenha sala de espinhos aqui ainda para a gente, né? Então, vamos lá. Pílula desconhecida com o incrível efeito de lima, um parde. Que alegria, que tristeza. Apareceu o secreto aqui, né? Acabamos explodindo o secreto aqui sem querer. E é só isso que tem aqui de bom? É só isso, é só isso. Vamos lá, vamos continuar andando para essa fase maravilhosa. Faz beca, eu estava adivinhando que tinha uma salinha de espinho, né? Aqui está ela com um incrível baú com aranhas. Não estou dando sorte nessas salas, né? Só prejuízo desde o começo desse vídeo, né? Só prejuízo nessas salas, velho. Caramba. Tem uma The World aqui, tem a Edis e tem a T-Devil, né? Três cartas para a gente estar utilizando. E lá embaixo tem uma sala de arcade. Então o que eu vou fazer? Primeiro eu vou usar essa daqui só para descobrir... Ah, o secreto já sabia onde estava, droga. Eu utilizei a The World à toa. Vou utilizar essa daqui para fazer esquema de corações, da máquina de doações, né? Para ver se a gente ganha mais um pouco de dinheiro extra. Não sei se eu vou ficar muito tempo no arcade. E depois disso eu vou pegar a T-Devil e vamos embora para a próxima fase. A doação, a doação, vai logo. Doa. Doa, rapaz. Explodiu. Ai, meu Deus, explodiu. Vai, droga, droga, droga. Vai logo, vai logo. Boa, boa. Boa, está gastando meus corações. Aí não, né? Caramba, eu estou usando o escudo aqui e está gastando meus corações. Não era para ter acontecido isso. Estou triste. Velho. Por que o escudo não vai embora? Eu buguei tudo agora, né? Então a máquina explodiu, deixou para mim esse gotejamento. Ah, não. Agora está fazendo funcionar o negócio. Pois é. Que droga, viu? Que triste. Pois é. Então eu só utilizei três vezes e depois eu fui utilizando essa bolsa de sangue. Depois que a máquina explodiu, para ver se eu conseguia mais corações, mais dinheiro. Só que eu tive que frear aqui porque estava consumindo corações, né? Não estava sendo defendido. De qualquer forma, eu tenho bastante moedas, né? Pois é. Eu vou pegar mais um pouquinho de moedas. Mais duas tentativas. Está ótimo. E agora eu vou gastar um pouco de dinheiro aqui e depois a gente vai para a próxima fase. Bom, chega de gastar dinheiro. Vou explodir essa máquina aqui de cima. E olha só. Smallowed Penny. Eu não sei para que serve esse trinket. Eu não sei para que serve. Talvez ele aumenta as minhas lágrimas. Será que é isso? Eu vou ter que dar uma consultada lá no Platinum God, né? Deixa eu dar uma olhada. Na verdade, não é um item muito bacana não, tá? Ele funciona, mais ou menos, como o efeito do porquinho, né? Que a gente compra no shopping. Então, toda vez que eu levo um hit, eu dropo uma ou duas moedas. Não é tão legal assim não, viu? Eu não quero ficar baseado nessa questão de ficar levando muitos hits. Prefiro andar com a minha Petrified Pup. Eu não sei se eu explodo esse cara, se eu deixo ele vivo. Pois é, né? O que eu faço com você, rapaz? Eu vou guardar essa bomba, né? Eu vou guardar. Fica vivo aí, rapaz. E vamos lá para a próxima fase. Opa! Vamos gastar a bomba aqui, na verdade, viu? Explode, bomba! Ah, não veio nada de interessante. Bom, eu resolvi brincar mais um pouco no arcade, né? Acabei de pegar mais meio coração. Não, não era para ter dado a moeda. Ai, caramba, fiz tudo errado agora, tudo errado. Mas beleza, né? Já enrolei bastante. Tudo que eu consegui aqui foi um monte de chave, né? Tá aí, estou com 10 chaves agora. Bomba, que é o que está faltando. Não está aparecendo, mas não tem problema, não. Agora, de verdade, vamos para a próxima fase. Bem, galera, quem está falando agora é o Lucan Editor. É o seguinte, esse vídeo ficou muito longo. Então, eu tive que dividir ele em duas partes também, ok? Essa foi a primeira parte da The Powerist. E a continuação virá ainda hoje às 18 horas, beleza? Se vocês estão vendo esse vídeo o dia depois do lançamento, o link já está aí na descrição, beleza? Para vocês estarem acompanhando a continuação deste gameplay. Se vocês curtiram esta jogabilância do Lucan até este ponto, não esqueçam de deixar o joinha e o compartilhamento. Se vocês não puderem ajudar, não tem problema. E é isso aí. Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Um forte abraço e fui! Valeu!